Vamos falar agora do tricolor da Vila Capanema, enquanto o profissional está sem calendário, a base continua jogando e um atacante foi destaque na terceira rodada do Campeonato Sub-20 na partida contra o Maringá. Bom dia, Luiz Ferraz. Oi, Osmar Antônio, bom dia, tudo certo? Um abraço para você, para quem nos acompanha aqui no Tempo Extra. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o atacante Micael. A gente acompanhou aí no final de semana o jogador de apenas 19 anos fazendo três gols no empate do Paraná Clube diante do Maringá na estreia da terceira fase do Campeonato Paraná em Sub-20. E falando dessa reconstrução, o Paraná sabe da importância da sua categoria de base e de ter ativos dentro do próprio clube para tentar algumas negociações. E o atacante Micael, ele que estreou pelo profissional na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B de 2020, disputou alguns jogos no ano passado, também neste ano, mas acabou convivendo com algumas lesões. Agora vive, sem dúvida alguma, o seu melhor momento aí com a camisa do time paranista. Ajudou o time de aspirantes a avançar de fase no Campeonato Brasileiro da categoria e vem sendo peça importante também no time Sub-20. Mas falando do futuro, o jogador acredita que tem muito ainda a oferecer pelo Paraná Clube, especialmente na temporada de 2023, quando o Tricolor vai jogar a Série B do Campeonato Paranaense e possivelmente a Taça Federação. Eu acredito no meu potencial, eu sei que eu tenho muito para evoluir, eu tenho evoluído a cada dia, a cada jogo. Eu tenho tentado absorver o máximo de todos os técnicos que passaram por aqui, o professor Rodrigo tem me ajudado muito. Eu estou disposto a ajudar, disposto a botar meu futebol e se eles acharem que eu vou ser uma peça importante ou ser utilizada, eu vou ficar muito contente. Eu, por mim, eu quero ficar aqui, quero jogar e essa é a minha vontade. Além do atacante Mikael, o Paraná também tem outros jogadores revelados em casa, mesmo diante da parceria com a Sports Prime, que hoje faz a gestão das categorias de base do Paraná Clube, o Paraná tem outros jogadores também revelados em casa e que tem aí um percentual maior, como o volante João Miranda, que também já jogou no profissional, e o atacante Guimarques. Então, são jogadores interessantes, são ativos do clube e que o Paraná pode ganhar dinheiro, fazer dinheiro para a sequência e vai ser extremamente importante para o clube para a continuidade das próximas temporadas. Eu volto com você, Osmar. Obrigado, Luiz Ferraz. Obrigado, Luiz Ferraz. Obrigado, Luiz Ferraz.